O que é, Marília? O que é agora? Eu vim aqui falar de negócio com o senhor. Que negócio, Marília? Que negócio? É um negócio que eu quero falar com o senhor, entrar num acordo com o senhor. O que é? Eu tô precisando de um galo. Galo não, uma onça. 50 reais. 50. Que? Mas espero, o senhor vai me dar esses 50. 50, eu vou pagar uma diária e 20 eu vou comprar as máscaras e trago para o senhor ver. O senhor não me dá, não? Não. O senhor vai me dar para o venho ou para o mal, porque eu tô aqui ou para morrer ou para viver. Marília, não tem mentir não, tem só uma... O que é que você tá aqui sendo? É, rapaz, eu vou dar um tapa, eu vou dar um tapa. Ei, essa questão de le... Ei, filha da puta. Bora, bora. Ei, Marília. Ei, Marília. Para aí, Marília, tia calma. Marília, tia calma. Tia calma, porra. Tia calma aí, que eu vou pegar aqui. Ei, Marília, tia calma. Ei, 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 Marília, tia calma. Tia calma. Tia calma, Marília, tia calma, calma. Marília, tia calma, Marília, tia calma. O que faz contando meus clientes? Pegue, pegue, pegue. Pegue. Me der logo. Pera aí, que eu tô metendo a mão no bolso. Me der logo. Posso meter a mão no bolso? Posso. Me der. Bota aqui na minha mão. Lixo. Bota aqui na minha mão. Pega ela, pega ela, pega ela. Pega esse ladrônio aqui. Pega esse ladrônio aqui. Pronto, vai, bora. Vai, vai. Pega essa regra. Pega. Chama a polícia. Chama a polícia. Chama a polícia. Pega a polícia. Pega a polícia.